Um incêndio na manhã desta segunda-feira, dia 14, destruiu parte de uma madeireira na estrada que dá acesso à linha Rio Guga. Então, essa manhã a gente recebeu aí um início, uma chamada aí a princípio aí, um início, um princípio de incêndio. Então foi deslocado aí uma viatura até o local, e aí chegou aqui, quando o pessoal foi averiguar, iniciou um incêndio aí, acabou tomando aí uma proporção um pouco maior do que o esperado. Então deslocamos aí mais três unidades de combate incêndio. Ele acaba sendo intenso aí devido ao grande número de madeiras, né? E ela foi na estufa, então essa madeira está bastante seca e não tem como retirar a madeira, não tem como chegar diretamente ao foco do incêndio, né? Começou aí na parte traseira da estufa, na parte dos fundos. Quatro unidades de combate incêndio, estamos aí com aproximadamente 15 bombeiros aí trabalhando. E aí E aí Tchau, tchau.